Não tem problema, Copacabana Eu sou bacana, sou de Ipanema Se der saudade, vou ao cinema Vou ver a princesa e o mar Mas se eu tiver um novo amor Então o filme vai ter sabor Deixo molhado no escurinho Vivi tanto tempo sozinho E vai rolar uma paixão Seja real ou no telão Não tem problema, eu sou bacana Se precisar, toda semana Copacabana ou Ipanema Eu volto a amar no cinema Música E vai rolar uma paixão Seja real ou no telão Não tem problema, eu sou bacana Se precisar, toda semana Copacabana ou Ipanema Eu volto a amar no cinema Não tem problema, Copacabana Eu sou bacana, sou de Ipanema Se der saudade, vou ao cinema Vou ver a princesa e o mar Mas se eu tiver um novo amor Então o filme vai ter sabor Copacabana ou Ipanema E vai rolar uma paixão Seja real ou no telão E vai rolar uma paixão Seja real ou no telão Copacabana ou Ipanema Eu volto a amar no cinema E vai rolar uma paixão Seja real ou no telão E vai rolar uma paixão Seja real ou no telão